Eu não sei você, mas eu sou louca por doce de banana. Qualquer doce que vai banana eu adoro. Então hoje eu vou ensinar um bem básico, aquele doce de vó. Doce de banana com caldo, assim ó, fica lindo. No final do vídeo eu dou várias dicas de como você servir isso e elevar o seu doce. Fora isso, tem uma dica surpresa no meio do vídeo de como deixar o seu doce ainda melhor, com o ingrediente que eu duvido que você conhece. Então bora aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu tô aqui pra ensinar as regras fáceis, práticas e descomplicadas. Bora? Tá delicioso. Bora fazer nosso doce de banana delicioso. Gente, seguinte, tô aqui com 10 bananas. E aí pra gente fazer esse doce que fica a rodelinha da banana, que não é aquele doce mais amassado, é importante que a gente use uma banana madura, claro, mas não aquela banana mais passadinha, que tá mais pretinha, sabe? Tem um doce que a gente faz com aquela banana que tá mais pretinha, que é diferente, que ele fica mais um creme, né, de doce de banana que eu amo. Inclusive tem uma receita com vinho, quem sabe? Deixa nos comentários que eu trago essa pra vocês, se vocês querem o doce. Com a casca da banana bem escurinha, bem passada. Mas esse a gente tem que usar uma banana madura, mas ela ainda boa, tá? Ainda firme pra ficar do jeito que vocês viram aí no final. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, enquanto eu descasco minhas bananas e vou cortando, é fazer o meu caramelo. Então aqui eu tenho duas xícaras de açúcar. Tô usando cristal, mas pode ser açúcar refinado também, açúcar que tiver aí. Vou ligar meu fogo. E agora a gente vai derreter esse açúcar. Enquanto o açúcar derrete, sem mexer, deixa ele aí, a gente vai descascando e cortando essas bananas em rodela, tá? Todas elas. Então, um aqui pra casca. Descascar e cortar. Ana, que tamanho que eu corto a minha banana? Olha só, eu não gosto de uma rodela muito grossa, nem muito fina. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Cortar uma aqui, né? Ó, essa espessura aqui, ó, acho que tá uma espessura legal, tá? Nem muito grossa, nem muito fina, mas também não se preocupe muito se ficar uma maior, uma menor, não tem muito problema isso não, tá? Doce de banana caseiro, gente, de vó, sabe? Vou falar uma coisa pra vocês. A vida inteira eu amei doce de banana. Sempre foi um dos meus favoritaços, assim, tipo, top 1, top 2 de doces. E a minha mãe sempre fez doce de banana e eu amava o doce de banana da minha mãe. Só que toda vez que eu ia na minha avó e ela fazia doce de banana, era muito melhor que o da minha mãe e eu nunca entendi por quê. Afinal de contas, o doce de banana é o quê? Banana e açúcar, né? No máximo uma canela, um cravo, uma coisinha assim que você coloca. E aí, depois de um belo tempo, assim, de vida, eu aprendi a diferença do doce da minha avó, o segredo, e eu vou contar pra vocês hoje, tá? Então, fica até o final do vídeo, pra você ver esse bendito desse segredo aí, ó, que faz o seu doce de banana levar pra outro patamar, ficar muito mais gostoso. Pessoal, você vai cortando a banana e vai ficando de olho no seu caramelo, tá? Ó, agora que começou a derreter aqui, ó, vou dar uma mexida pra não queimar. Vai empedrar tudo, não tem problema. Mas se eu não mexer agora, que ele tava derretendo ali, ele ia queimar. Então, cuidado, tá? Ó, dá uma mexida, esperar ele derreter de novo. Agora que ele começou a derreter assim, ó, eu prefiro fazer no fogo médio do que fazer no fogo alto, tá? Minha última banana e o caramelo tá quase bom, tá vendo? Então dá o tempo certinho. Mas tem que ficar de olho no caramelo, tá, gente? Não vai deixar o caramelo sem você ficar de olho, assim, se não for do ladinho. Primeiro faz o caramelo, depois você corta suas bananas, não tem problema. Tá bom? Vou dar uma misturada aqui agora, ó, que tá derretendo. E agora a gente tem que esperar esse caramelo formar inteiro. Ainda tá açucarado. Tá todo cheio de coisinhas aqui, ó. Tá no fogo médio aqui, fogo baixo. Vou esperar derreter bem pra gente continuar. Olha que cor linda que tá nosso caramelo. Essa cor de guaraná. Linda, linda, linda. Só que a gente tem que esperar derreter todos esses torrõezinhos que formaram, porque eu misturei, tá? Na hora que tava derretendo. Então agora vamos esperar ele derreter. Fica completamente lisinho pra gente colocar a água que vai aqui no doce. Se você deixar isso aqui agora e esquecer e for fazer outra coisa, é muito fácil seu caramelo passar e ficar com gosto de amargo. E a gente não quer isso. A gente quer um caramelo bem gostoso, nada queimado. Então fica de olho, tá? Não deixa o caramelo e vai fazer outra coisa. Tá? É a parte principal do seu doce. Leva aí uns 10 minutinhos pra ser feito. 10 não, uns 6 minutinhos pra ser feito. Mas vale muito a pena, tá? É a estrela do seu prato, é esse caramelo aqui, tá? Ó, eu vou misturando e vai derretendo os torrõezinhos, tá vendo? Ó. É que a minha panela é preta, então é difícil vocês terem noção da cor certinha desse caramelo. Mas é um caramelo assim, ó, bem em cor de caramelo. Bem em cor de caramelo. Bem em cor de guaraná. Sabe, ó? Tá quase acabando os torrõezinhos. O fogo tá baixo agora, pra não queimar. Pessoal, o caramelo perfeito, todo lisinho, todos os torrõezinhos derreteram, ó. Tá completamente liso. Agora é a parte mais perigosa dessa receita, que a gente vai colocar água no caramelo e ele vai espirrar. Então o que eu faço? Eu apago o fogo e eu jogo a água devagarzinho, espirra mesmo. Então fica mais de longe, tá? É normal, ó. Vai devagarzinho. Você vai no começo achando que vai dar tudo errado, porque ele gruda tudo, o caramelo, vira uma pasta assim, ó. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu falo, meu Deus! Ana, deu errado! Já liga o fogo de novo, tá? Você vai falar assim, Ana, deu errado. Olha aqui o que que vira, ó, o seu caramelo, ó. Fica um negócio aqui que você fala, meu Deus, deu tudo errado. Mas não deu, é assim mesmo. Porque a gente colocou uma água que tava em temperatura ambiente, não coloquei água quente, tá? Se você quiser que não vire isso aqui, você pode colocar água fervendo que fica mais rápido. Mas agora o que eu tenho que fazer? Esperar isso aqui derreter e vai formar nossa calda, tá? Então aqui é mais dois minutinhos aqui, ó, misturando, ele já vai derretendo, tá vendo? Olha só. E eu queria falar pra vocês sobre a quantidade. Eu, pra cada cinco bananas, eu gosto de usar uma xícara de açúcar. Então como eu tô fazendo com dez bananas, eu usei duas xícaras de açúcar. E pra cada cinco bananas, pra cada xícara de açúcar, a gente usa 150 ml de água. Então eu coloquei 300 ml de água no total aqui pra essa receita. Mas não se preocupa que todos os ingredientes e quantidades vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então na hora que acabar a receita, é só você ir ali na descrição, que você vai ver todos os ingredientes pra você reproduzir aí na sua casa, tá? Esse doce é muito rápido de ficar pronto. E eu amo doce de banana, né? Quem não gosta de doce de banana? É muito bom. Agora é só esperar derreter esse caramelo. Ó, ainda tem um pedaço aqui, tá vendo? A gente tem que esperar esse pedaço aqui, ó, dissolver. Já tá com o meu fogo ligado no... Agora tá no fogo alto pra ser mais rápido, tá, gente? Pessoal, eu fiquei mexendo aqui então meu caramelo com água pra virar essa calda por mais ou menos uns quatro minutinhos. E aí ficou essa caldinha lisa, ó, sem nada, ó. Tá bem lisinha. Tá vendo? É uma calda mesmo que fica, tá? Agora a gente vai juntar as nossas bananas aqui. Hum, que delícia. Agora que a gente juntou as nossas bananas aqui, vai ser mais ou menos uns cinco minutos cozinhando. A gente não pode passar muito disso, porque senão ela derrete e a gente quer que ela fica bonita, sabe? Então mistura bem aí as suas bananas. Ah, que banana que eu tô usando? Banana nanica, tá? Você pode usar a banana que você gostar e que você preferir, mas eu gosto muito do sabor da banana nanica. Falando nisso, eu sei que a banana nanica tem outros nomes, dependendo de onde você mora. Então já deixa aqui nos comentários pra mim. Como que chama a banana nanica aí na sua cidade? Porque eu sei que muda, né? Varia de cidade pra cidade o nome. Eu conheço como banana nanica. Junto com a banana, a gente vai colocar quatro dentinhos de cravo, que vai trazer um sabor muito bom pra esse doce. Sabor de doce de vó mesmo, sabe? E nessa hora o meu fogo tá médio pra ela cozinhar sem se despedaçar. E agora entra o nosso segredo. O segredo da vó Nina pro doce de banana mais gostoso de todos. Um limão. Gente, isso mesmo. O limão traz uma acidez pro doce de banana que fica assim, delicioso. De verdade. E é incrível como eu sentia a diferença que o doce da casa da minha vó era sempre mais gostoso que o da minha mãe. E aí a gente aprendeu esse segredinho, eu falei pra minha mãe, claro, e ela começou a fazer doce de banana com limão e pronto. Melhor doce de banana de todos. Então confia em mim, espreme o suquinho de um limão aí nas suas bananas. Ai, vai ficar ácido? Não, não vai ficar ácido nem com gosto de limão. Vai ficar uma delícia, tá? Tô espremendo assim porque esse limão eu sei que não tem semente, tá? Se o seu tiver semente, coloca uma peneirinha e espreme fora. Pra não cair nenhuma semente aqui dentro, tá gente? Eu lavei bem o meu limão antes de espremer. Então colocamos a banana, colocamos o cravo, colocamos o limão e agora a gente vai deixar ferver aqui uns 5 minutinhos. Não mais que isso, no fogo médio. E aí o nosso doce tá pronto. Mas calma que não acabou, tá? Que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Agora que eu for servir. Tá gostando desse vídeo? Tá gostando dessa receita? Deixa o joinha, se inscreve no canal. Toda semana tem receita nova aqui. E se você chegou até aqui é porque você tá gostando. Então deixa o joinha que eu mereço e que me ajuda muito a sempre trazer mais receitas pra vocês, tá? Ó, que coisa mais linda. Parece que vai ser pouca calda pra quantidade de banana, né? Mas quando a gente coloca a banana, olha só, ela vai soltando a água dela e vai ficando mais caldo, tá vendo? Vai fazendo mais caldo aqui. Ai que coisa linda, gente. Como eu acho lindo esse doce, de verdade. Pessoal, e 5 minutinhos depois o nosso doce de banana tá pronto. É muito fácil de fazer, né? Olha isso. Olha que coisa mais linda que tá isso aqui. Meu Deus, minha boca tá aguando de vontade de comer. Vou servir agora bem bonito. E aí a minha dica pra você servir isso aqui é o seguinte. Pode servir quente assim, que é como eu vou comer, que eu tô aguando de vontade. Eu amo doce quente. Olha isso aqui, ó. Hum, que delícia. E aí, se tiver frio ou tiver calor, não importa como que tá. A minha dica é você servir esse doce quente, uma bola de sorvete por cima, meu Deus, que delícia. Chega a visita, é só aquecer isso aqui um pouquinho. Pode ser no micro-ondas ou pode voltar pra panela e aquecer. E serve assim, ó, no potinho, com uma bola de sorvete por cima. Ai, que delícia. Hoje eu não tenho sorvete, vou comer ele assim, ó, só quentinho, porque eu amo. Assim mesmo. Fora isso, eu amo fazer também um creme branco de leite condensado com leite e gemas, assim, dá uma cozida, deixa ele bem gelado e serve junto. Ou pode servir só assim mesmo, fica sempre maravilhoso. Eu amo doce de banana. Se ficou até aqui, gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, que toda semana tem receita nova, tá? Agora eu quero saber também, você quer aprender comigo a fazer esse doce com creme por cima, esse creme branco? Deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Quer aprender o outro doce de banana, que quando a banana já tá mais passadinha, que ele fica tipo uma pasta de banana com vinho e a gente faz um creme pra servir junto? Deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês essa receita, tá? Eu sou louca, fissurada em banana, então qualquer receita de banana que vocês quiserem, é só deixar pra mim que eu vou ensinar, tá? Vamos provar, ver como é que tá isso aqui. Gente, o cravo e o limão faz toda a diferença. Eleva o seu doce de banana. Não fica mais aquele doce de banana que só tem gosto de banana, sabe? Passar um cafezinho, é isso. Beijo, fui e até o próximo vídeo. Delicioso. Tchau. Tchau. Tchau.